Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos Eu quero seguir vivendo, amor, eu vou Por que não? 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 Não pode dizer que eu devo ler de novo todo processo Não pode dizer que eu devo ler de novo todo Prefiro Ciro 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 Não precisa morrer pra ver Deus A CIDADE NO BRASIL 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 Por isso vem brasileiro entrar na real Pro nosso Brasil sair dessa final A luz de uma ideia mudar o país Justiça e paz dentro da lei Vote no rei Vem brasileiro entrar na real Pro nosso Brasil sair dessa final A luz de uma ideia mudar o país Justiça e paz dentro da lei Vote no rei Vote no rei Vote no rei Vote no rei Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões Aponta contra os chapadões, meu nariz Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval Eu inauguro o monumento no planalto central do país Vou embora Viva Bossa Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL